Olá gente, vamos comer salada, batalha de bolinha? Vamos conseguir salada de batalha de bolinha. Para que bolinha? A batalha de baia é uma bolinha, por isso o nome. Vamos serados, vamos comer coisa de maquinho? Para quem quer maquecer, eu vou dar a receita na descrição. Olá gente, vamos maquecer? Vamos comer uma saladinha básica hoje para maquecer? Vamos aprender como as batalhas de bolinha. Uma receita rápida está na descrição do vídeo. Vamos aprender.